Olá meninas, hoje vamos a mais uma receita, vamos fazer uma deliciosa torta cremosa de frango. Nossa meninas, eu estou com muita vontade com essa torta, há muito tempo que eu não faço ela, ela é extremamente deliciosa. Sem mais delongas, vamos à receita, toda a descrição dos ingredientes estará na descrição do vídeo. Aqui eu tenho a minha canela, vou começar aqui preparando o nosso recheio, para ir respirando, para a gente começar a fazer a massa. Começar a colocar aqui um pouco de azeite, você pode colocar azeite ou óleo. E vamos começar com aquele básico refogado de alho e cebola. Já vou esquentar. Eu tenho a minha cebola, já está picada. Nossa, esse cheirinho é maravilhoso. Assim que ele começar a dourar, aí a gente ter uma boa murchada começar a dourar, a gente vai colocar aqui o alho. O alho. Os melhores cheiros do mundo. Olha, a cebola refogando. Um aroma maravilhoso. Vou colocar aqui agora o alho que já está bem picado e dar a mesma refogada. Bom gente, já está aqui, já está dourado, agora eu vou vir aqui com o meu tomate, que também já está picado. Vamos dar mais uma refogada nele. Bom, meninas, já está aqui, bem refogado. Agora, aqui eu tenho o meu peito de frango, que foi cozido e deste alho, então está bem deste alho. Vou colocar aqui. E agora vamos começar a temperar. Aqui, meninas, eu tenho coral e tempero baiano. Eu gosto do tempero baiano porque ele tem algumas ervas, ele tem semente de coentro, tem algumas pimentas. Ele tem comida, ele é bem gostoso. Vou colocar aqui também um pouco de sal. Vamos mexendo. Aquele refogado bem gostoso aí, que todo mundo sabe fazer. Aqui eu vou colocar salsinha e cebolinha, tá? Essa parece que estava congelado. Mexer. Aqui eu vou colocar um pouco mais de, aqui eu tenho um mix de pimentas. Vou colocar um pouco mais gostoso ainda. E aqui, meninas, eu gosto sempre de colocar um pouco, só um pouco mesmo, aqui tem bastante. Pensa só um pouco do caldo. E feito de frango, ele tem a tendência de ser um pouco seco. Eu gosto sempre de colocar aqui e deixar ele bem mais úmido. E como é uma torta frenosa, né? Ele super precisa, ó. Ele não vai ficar com o caldo, ó, escorrendo nada. Ele só vai trazer mais umidade aí e sabor porque foi o caldo do cocimento do próprio frango. E vamos deixar aqui refogar por uns 5 minutinhos. E vamos começar já já fazendo a nossa maravilhosa massa. Bom, meninas, para finalizar, vou colocar aqui um pouco de azeitonas. E, ó, o recheio já maravilhoso pronto. Olha como fica bonito. Bem gostoso, bem temperado. Agora vamos reservar e começar a fazer aí a nossa massa. Bom, meninas, agora vamos aí fazer a massa. Aqui, ó, eu tenho o meu bolo. Vamos dizer, corte. Bom, já passou o barulho. Aqui eu tenho minha farinha de trigo. Você pode bater no liquidificador. Mas eu vou mostrar para vocês que super funciona sem precisar utilizar aí o liquidificador. Aqui eu coloquei a farinha de trigo. Aqui eu tenho o amido de milho. Vou misturar aqui. Vou misturar aqui as duas. Bem misturado. E vou começar aqui a colocar os molhados. Aqui eu tenho os ovos. É assim, tudo junto. Aqui eu tenho óleo. Aqui eu tenho requeijão cremoso. Deixa eu ver aqui uma colherca. Requeijão cremoso. E o nosso leite. Tá aqui, ó. É só mexer. Mexer com cuidado. Senão vai esbolar tudo aqui. Bom, meninas, uma sal bem misturada. Agora eu vou colocar o sal. E por último aqui agora o fermento. Deixa eu ver se tá bom o sal. Retiramos o sal. É uma massa muito bonita, meninas, ó. Só mais um pouquinho. Pronto. Vamos aí colocar o nosso fermento e montar aí a nossa torta. Pronto, meninas. Massa maravilhosa. E pronta. Vamos começar a montar. Bom, meninas, aqui eu tenho uma forma, ó, montada e enfarinhada. Essa aqui é de 25 por quase 18. Vamos colocar aqui. 25 por 28, não. 25 por 25. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Espalhei aqui, ó. Aqui, ó. E agora vamos aí colocar o nosso maravilhoso recheio de frango. Difícil não gostar dessa torta, meninas. Tô, não vou agora. Agora vamos espalhar com cuidado sobre... Tudo que espera é esfriar. A minha tá aqui meia morna, mas o bom é deixar esfriar bem. Assim. Só espalhar, ó. Sobre toda a nossa massa. Bom, gente, tá aqui, ó. Ui! Quase que eu viro tudo. Já tá todo aqui o nosso recheio. E eu também tenho, meninas, tomate seco. Eu vou colocar aqui, ó, o nosso maravilhosozinho aqui. Tomate seco. Tomate seco. Que é maravilhoso. Escuta aqui. Delicioso, gente. Olha o tomate seco. Muito bom. Gostoso. Gostoso em sal, água. Gostoso em massa. Torta. Maravilhoso. Pronto. Coloquei aqui o meu tomatinho. E vamos agora cobrir aqui com o restante da massa. Uma torta grande, maravilhosa. Aquela bem família mesmo. Olha que linda. E aqui, meninas, eu tenho mais as entonas inteiras que eu só vou colocar aqui, ó, pra dar pra um charminho na torta. Pronto. Agora aqui, meninas, nossa torta pronta. Vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus por uma média aí de uns 40 minutos. Como eu sempre falo, isso depende muito de cada forno. Bom, meninas, já saiu do forno. Tá aqui linda e maravilhosa. Vamos partir. Ver como ficou por dentro. É bem gostosa. Olha que cheio, cremoso, maravilhoso. Olha só que linda. Como fica. Nossa, fica sensacional. Olha. Que delícia. Nossa. Maravilhoso. Super molhadinha. Super cremosinha. A massa. Fica simplesmente perfeita. Fica sensacional, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem muito bem essa receita. Modifica aí o recheio. Pode colocar o couro. Eu ia fazer de louco, mas eu optei pelo de frango. Eu já estava com vontade de comer de frango. Mas você pode modificar o recheio. Colocar presunto e queijo, porégua e tomate. Fica sensacional. Usem a criatividade de vocês e arrasem aí. Tchau, meninas. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Obrigado.